Se bater eu gamo, se gamo não deixo você ir embora Vou te dar castigo, vai viver comigo a partir de agora Se bater eu gamo, se gamo não deixo você ir embora Vou te dar castigo, vai viver comigo a partir de agora Fera indomada, chega de porrada nesse coração Cheio de desejo, carente de beijos, louco de paixão Nosso amor é pouco, te tirar o fôlego, lindo de viver Te amo querida, de que vale a vida se eu te perder Se bater eu gamo, se gamo não deixo você ir embora Vou te dar castigo, vai viver comigo a partir de agora Se bater eu gamo, se gamo não deixo você ir embora Vou te dar castigo, vai viver comigo a partir de agora Fera indomada, chega de porrada nesse coração Cheio de desejo, carente de beijos, louco de paixão Nosso amor é pouco, te tirar o fôlego, lindo de viver Te amo querida, do que vale a vida se eu te perder Se bater eu gamo, se gamo não deixo você ir embora Vou te dar castigo, vai viver comigo a partir de agora Se bater eu gamo, se bater eu gamo, se gamo não deixo você ir embora Vou te dar castigo, vai viver comigo a partir de agora Com o Moreno e Mariano Que prazer ter vocês no nosso DVD, né, Iuzinho? Muito obrigado É isso aí, é uma honra estar aqui Agradecer, dedicar essa galera maravilhosa aí E a vocês pelo convite aí Que Deus abençoe e sucesso cada vez mais É isso aí Que Deus abençoe todos vocês Boa sorte com esse projeto maravilhoso Aqui juntamente com a Pedagio Brasil Um abraço pra João Moreno e Mariano, gente Deus abençoe todos vocês E aí